Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar a minha vida Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo com você O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção, sentir o seu calor Fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você no dentro Dê por favor uma chance Quem sabe conjeita eu alcance a tua emoção Quem sabe eu até seja o dono do seu...